Saudações, Denise! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. Eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios, com cara de sono impressionado aqui com vocês. Exatamente. Caramba, mano. Hoje o dia foi daqueles. Começou bombástico esse início de semana aí, porque nós tivemos uma notícia, um tanto quanto inesperada aí da nossa querida Microsoft, que anunciou a compra de ninguém mais, ninguém menos do que a Bethesda Softworks aí, cara. Que é uma empresa responsável aí por estúdios de jogos que a gente gosta pra caramba, que a gente vai comentar pra vocês aqui. Falar um pouco sobre o que a gente pensa a respeito e o que pode acontecer no futuro, cara, com base nessa aquisição aí, entendeu? E sabe uma aquisição que vocês podem fazer que pode nos ajudar aqui no Melu? A aquisição do like aí, entendeu? A aquisição da inscrição no canal. Não é pré-venda nem nada não e é de graça, mano. Clica no like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, cara. É uma regra do YouTube, entendeu? Se vocês fizerem isso aí de graça, vocês não perdem os conteúdos do Melu. Olha que coisa maravilhosa também. Mais barato que a compra da Bethesda pela Microsoft. E sem dúvida. E claro, nós temos aí também o nosso site, a nossa plataforma roxa de lives também, o nosso Discord e o grupo do Telegram, tudo aqui embaixo nos comentários fixados pra vocês, entendeu? Pra vocês terem uma interação mais próxima com a gente, no caso, os nossos grupos, e mais informações com essas outras plataformas também. Então vamos lá, meu querido Alanios. O dia de hoje começou como uma bomba, velho. Literalmente. Porque a Microsoft fez um movimento aí que ninguém esperava, pois ela comprou a Bethesda, cara, por nada mais e nada menos do que 7,5 bilhões de dólares, meu amigo. Alanios infartando. E aí, vocês que estão assistindo, vocês podem se perguntar aí, mas tá, beleza. O que isso implica para nós jogadores aqui? Mano, muita coisa. Por quê? Eu vou ler aqui pra vocês, eu até deixei separado, os estúdios que a Microsoft está adquirindo nessa compra da Bethesda. Vejam só. A gente tem a Bethesda Game Studios e temos ID Software, Zenimax Online Studios, Arkane, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog e Roundhouse Studios também, cara. E as franquias que essas empresas são responsáveis são The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake, Starfield, entre muitas outras aí, cara. Uma cartada um pouco pesada, não é verdade? Isso significa, sabe o que também? Que eu vou conseguir jogar Doom Eternal sem gastar um centavo. Pois é, cara. E assim, a gente sabe muito bem que o grande apelo da Microsoft e do Xbox, principalmente nessa nova geração que está aí chegando, é o nosso querido Game Pass, onde a gente paga uma assinatura aí e tem à nossa disposição um catálogo gigante de jogos aí, inclusive no PC, cara, que nós temos o Game Pass Ultimate, eu tenho aqui, o Alanius tem também, e a gente tem tudo isso à nossa disposição nas duas plataformas. E para um começo de nova geração, cara, eu acho que foi uma cartada muito inteligente da Microsoft aí, principalmente depois do que o PlayStation fez na semana passada ali, né, com a sua apresentação, e no final eles fecharam com o God of War, justamente para poder falar assim, gente, teremos o God of War ano que vem, compra o PlayStation 5 agora, que ano que vem vocês vão jogar o novo God of War, que é uma coisa que a gente tem aqui para vocês já. Aí assim, eu até comentei com o Alanius antes da gravação, eu achei que o timing foi muito bom, porque eles disseram que o Xbox começa a sua pré-venda amanhã, dia 22, entendeu? Eles poderiam ter feito isso um pouco antes, mas vai ver, eles estavam em negociação ainda, fechando isso daí, né, os pormenores ali que faltava, ou então já estava dentro da estratégia, entendeu? Tipo, ah, deixa o PlayStation fazer seu movimento ali, mostrando o que eles têm para poder trazer lá para o PlayStation 5, porque a estratégia do PlayStation, pelo que a gente tem visto aqui, né, a gente até quer a opinião de vocês a respeito disso aqui embaixo também. Eles estão pegando pesado, né, Alanius, em cima dos seus exclusivos, aí o PlayStation. E o Xbox, a gente sabe que é uma empresa muito mais voltada para o soft, obviamente eles se preocupam com os games também, mas essa parte de serviços que ele tem é um forte deles, tipo o Game Pass que a gente falou agora há pouco, né? E eles anunciarem a compra da Bethesda para poder chegar agora, por exemplo, todos os jogos que a Bethesda lançar, chegar no primeiro dia no Game Pass e você não precisar pagar um preço cheio de R$200, R$250 num jogo, mano, isso daí pode fazer virar a cabeça de muita pessoa, Alanius. Ah, eu acredito que sim, porque, cara, como você falou, a estratégia da Microsoft é diferente da estratégia da Sony, né? A estratégia da Sony é em cima de jogo, a estratégia da Microsoft é em cima de serviço. Quem está preocupado com o serviço, por exemplo, retrocompatibilidade com todas as plataformas anteriores, Game Pass, Games with Gold, vai querer continuar lá na Microsoft, no Xbox e tal. Mas quem gosta de Doom agora também vai querer... Tá ligado? É uma cartada muito pesada na minha opinião ali, porque a gente estava até conversando, né? Ter o Ghostwire Talk que está como exclusivo temporário do PlayStation 5. E aí, acabou o tempo, vai estar no Game Pass. E aí, quem tem o Game Pass não vai precisar comprar o jogo para jogar. É, mas é aquilo, né? Eu vi muita gente se perguntando depois no Twitter aqui, tipo assim, ah, mas e aí? E os jogos vão ser exclusivos do Xbox agora mesmo e do PC? Não vai vir mais para o PlayStation e tudo mais? Eu até agora não vi nada a respeito disso, eles dizendo, tipo, ó, agora exclusivamente os jogos serão nossos aqui, do Xbox. Não vai ter nada para o PlayStation 5 mais. Eles não falaram nada sobre isso daqui ainda. Mas, tem um outro ponto também bastante interessante que é o seguinte. O estúdio é deles, entendeu? Eles vão lançar os jogos no primeiro dia do Game Pass e tudo mais. Isso também não impede que eles façam, por exemplo, a distribuição para todas as plataformas dos seus jogos agora e eles lucrem em cima disso. Porque o Game Pass vai receber os jogos ali para quem tem assinatura bonitinho. Mas eles ainda podem cobrar o valor cheio de um jogo para quem tem PlayStation 5, entendeu? Ou seja, eles vão lucrar com isso. Para caramba. Então, eu não vejo como um impedimento para as outras plataformas terem os jogos da Bethesda e tal. Tipo, a galera continuar todo mundo jogando Skyrim, todo mundo jogando Doom, todo mundo jogando Fallout. Não 76 dos outros. Pelo amor de Deus. 76 ninguém mais joga. Não é um impedimento para a galera continuar jogando. Na verdade, isso continua sendo mais dinheiro para a Microsoft, né? Que vai crescer cada vez mais e tal. E, mano, o dia que eles chegarem e falarem, comprou uma Capcom, eu acho que eu choro, tá ligado? Isso aí eu acho difícil de acontecer. Eu também, porque, mano, assim, pode ser que a Sony chegue um dia e fale, agora eu comprei a Capcom. Mas, assim, mano, sem dúvida, essa foi uma notícia que pegou a gente muito de surpresa, assim. A gente já vem vendo aí o Xbox comprando diversos estúdios, inclusive na última E3 presencial que teve, né? Eles apresentaram esses diversos estúdios para a gente ali. E a compra da Bethesda, eu acho que foi meio que a cereja no bolo aí. E vai saber quais outras cerejas eles têm na mão, cara, para poder apresentar para a gente no futuro aí. Vai saber. E outra coisa, Lannius, que eu pensei aqui, mano. Agora que a Bethesda é da Microsoft, imagine um novo Killer Instinct com Doom Slayer. É, fi. A gente estava sempre falando aí o negócio de Mortal Kombat 11, ter o Doom Slayer e tudo mais e tal. E aí, ó, nós tivemos no último Killer Instinct aquele chefão lá que eu esqueci o nome, General Ram. Tivemos o Rash aí também. Tivemos o árbitro. Tivemos o árbitro. Agora que a Bethesda é da Microsoft, nada impede deles pegarem protagonistas desses jogos, por exemplo, e trazer para um novo Killer Instinct, caso tenha também. Que é um desejo muito grande nosso, entendeu? Eu só sei que o futuro é bastante promissor, cara. Porque é que nem o Lannius falou, assim que acabar a exclusividade temporária do Ghostwire Tokyo, que é uma coisa que eles já tinham fechado há bastante tempo aí, né? Aí esse jogo deve ser liberado no Game Pass, e o futuro, a partir daí, mano, é o Xbox que controla com base nas franquias da Bethesda ali, entendeu? Elas devem continuar distribuindo seus jogos, mas elas agora são do Xbox. Ou seja, o que já está vendendo, provavelmente vai continuar vendendo, não vai deixar de vender. Então, não é agora ninguém mais joga Doom, tipo, tira do mercado. Não, não é assim que funciona. Mas pode ser que o próximo Doom, pode ser que o próximo Skyrim já não seja para todo mundo. Porque pode ser também que seja para todo mundo e seja só uma forma de entrar mais grana aí para a Microsoft. Exatamente, cara. E agora a gente passa a palavra para você aí, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês pensam de tudo isso? Essa notícia também pegou vocês de surpresa, entendeu? O que vocês esperam do futuro do mercado de games agora, no caso, para a Bethesda, ou essa compra aí pela Microsoft? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!